Boa tarde, meus amigos e amigas do YouTube. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da visão que a gente tem da minha chácara. Olhando aqui da minha chácara, que fica nessa localidade. O nome oficial é Chapada da Aroeira, mais conhecida pela Chapada dos Mirô. Devido aos seus habitantes, seus primeiros que habitaram por aqui foram os Mirô. Conta os descendentes do mês que a senhora, uma senhora idosa, a dona Mirô, foi quem deu início, quem primeiro fincou moradia aqui nessa localidade. Bastante dificuldade de água, de tudo. E conseguiu resistir e criar sua família por aqui, onde a maior parte dos seus habitantes aqui é tudo da descendência dela, dos Mirô. Bom, aqui a gente está vendo a Serra da Atalaia, que é a maior serra nessa região do centro-sul do Piauí. Aqui, próxima à cidade de Picos, é a maior serra, aquela serra que vocês estão vendo lá no final. Bom, e ali também vocês já vêem bastante, ó, residências, né, que está se formando na localidade, ali que a gente chama a vila, né, está aumentando bastante, né, está se desenvolvendo bastante mesmo, né. E aqui é onde eu estou, que é mais afastado, você vê que ainda tem pouco, só que quando eu instalei minha chácara aqui, montei minha chácara aqui, muitos também imediatamente começaram a comprar alguns terrenos, bem aí, ó, bem aí vai ser uma chácara, né, o proprietário, seu proprietário mora em São Paulo, né, a gente está conseguindo, vai se aposentar agora e já está estruturando a chácara que diz que quer vir morar por aqui, né. Aqui tem as outras vizinhas aqui, ó, que fizeram logo depois de mim, ó, é aquela mais na frente lá, é a do padre, né, e essa outra aqui de outro vizinho, mas para o lado também tem uma outra também. Bom, agora eu vou dar uma entrada com vocês aqui para mostrar a vocês bem visível o, é, um pouco da mata que ainda está preservada, né, e também um poço que foi cavado por os moradores da época ainda, tudo parente da senhora Mirô, né, que foi para manter a água, né, de consumo humano durante o ano de seca, né, porque realmente aqui no Nordeste, é, principalmente aqui no Piauí, a seca é terrível, é, é, um ano tem chuvas, outro já não tanto, não tanto, né, e foi preciso elas fazerem esse poço. Bom, daqui a pouquinho a gente já está entrando na mata, eu vou dar uma parada aqui para mostrar mais na frente um pouco, mas peço a vocês aí, que não são inscritos, que deixem, é, que se inscrevam no meu canal, né, e que deixem um like aí, ajudando aí o canal a crescer, hein. Bom, daqui a pouco a gente estará entrando na mata, que ainda é um pouco preservada. Bom, pessoal, como prometido aqui, nós já estamos entrando na mata, né, como eu falei, um pouco aí, aqui, um pouco preservada, que tem só uma veredinha, né, como é conhecido, para que esse caminho, que, por onde a gente circula, né, mas, você vê aqui um pouco da, de aves nativas da Caatinga, né, como, muito abundante, né, o Mameleiro, que é esse daqui, ó, que eu estou filmando, esse é o Mameleiro, que, no inverno, dá muita mutuca, viu, é um mutuca, que é um, tipo, meio besouro, meio mosquito, do tamanho de uma mosca, mais ou menos, mas, sua, ferroado dói bastante, ó, aqui, você vê que, no inverno, no inverno, bom, né, que estreitou, olha aqui, olha quem está saindo, no meio, o Mandacarô, né, que é um cacto aqui da região, que sobrevive bem, aí, estiais, né, aqui, nós estamos aproximando do poço que foi cavado por os moradores, primeiros moradores, na pedra bruta mesmo, né, para poder não haver infiltração de água, segundo os moradores aqui, as moradoras descendentes da, da senhora Mirô, é, aqui, onde eu estou, essa laje aqui, era usada para lavar em roupa, ela me falava que o cuidado era tão grande com a água, que quando saía daqui, era preciso lavar bem os pés, para poder vir até o poço, para pegar a água, para lavar as roupas, né, já para evitar sujeira na água, que hoje em dia não é mais usado, aí, me abandonar, bom, aqui está o poço que foi quem abasteceu de água, toda essa comunidade, durante muitos, muitos anos, viu, agora não, aqui já está tendo o poço cavado, né, e com água encanada, mas antes era tudo retirado daqui, olha, esse daqui, que a gente vê água assim por cima, mas não se engane, porque entrando aí, cobre uma pessoa facilmente, pois chega a mais de dois metros e meio a três metros de profundidade, né, cavado, tudo cavado por os moradores, na época dessa dificuldade grande, tudo cavado na picareta, não existia maquinário adequado, eles deram tudo na picareta mesmo, né, quebrando o lajeiro e conseguiram fazer esse poço que mantém a água, isso aqui, do jeito que ele está aí, agora não, porque animais vêm beber e tudo, né, mas antes dava o ano inteiro, né, o pessoal tirando água para seu consumo próprio. Aqui já existe, como todo lugar já, o pecado do desmatamento, né, também a caça de animais silvestres, olha, bem aqui onde vocês estão vendo, é feito espera, que os caçadores usam, se escondem ali embaixo, a caça fica esperando a voante, né, vim beber em água, que aí eles matam, né, eu realmente não sou a favor disso, sou muito contra isso, né, que vai acabando com nossos animais silvestres, né, destruindo nossa natureza, mas a mata por aqui ainda está bastante preservada, só que com certeza não por muito tempo, porque isso aqui pertence a uma família que provavelmente vai ser vendida para ser feito chacras, né, que Deus queira que seja chacras, pelo menos um, o assoramento é menor, né. Bom, o que eu tinha para mostrar, olha, é esse cajueiro, veja bem, quantos anos será que tem uma árvore dessa, viu? É nativo aqui da região mesmo, né, bom, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, né, e vou pedir novamente a vocês aí que se inscrevam no canal, né, para ajudar o canal a crescer, e deixe seu like, né, próxima semana estaremos com outro vídeo, um bom início de semana, já que hoje é domingo, às 5h20 da tarde, né, e até um próximo vídeo.